Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer uma receitinha de mamão de sabão caseiro de folha de mamão glicerinada Aí gente, eu vou usar, ó, meio quilo de soda meio litro de água pra bater as folhas três colheres de glicerina, três colheres de essência um copo americano de água sanitária 200 ml de água pra dissolver a soda Aí gente, o primeiro passo que eu vou fazer é cortar as folhas de mamão Três folhas de mamão, gente, ó, três folhas grandes aqui, ó Três folhas grandes, ó, de mamão Aí gente, eu vou cortar, o primeiro passo é cortar Aí gente, eu vou cortar tudinho, vou bater pra depois eu medir o óleo Três litros de óleo, viu? Três litros não, dois litros de óleo Aí gente, pra quem não tem glicerina em casa dá de fazer glicerina também de açúcar, viu? Vocês colocam meio copinho americano de água e coloca meio copinho de açúcar pra bater o açúcar, pra cozinhar, pra fazer a glicerina, viu? Aí gente, eu vou colocar na descrição do vídeo, viu? Colocar tudo certinho pra vocês Ó aí gente, vou colocar aqui Ó gente, agora eu vou bater aqui, ó Ó Ó aí gente, já tá batidinha aqui, ó Aí eu não vou coar não, gente Vou colocar aqui, ó Colocar tudinho aqui E vou levar pra geladeira, gente Aí gente, eu vou levar pra geladeira Porque eu colocando na geladeira dá aquele choque Sabe, choque térmico Aí ligeirinho frio e não quente Ligeirinho o sabão fica bom Aí gente, aqui já tem meio quilo de soda Água aqui pra me dissolver Aí gente, eu era pra ter que comprar da máscara Eu fui no mercado e me esqueci da Da luva Da luva Porque tem que ter máscara, tem que ter luva Tem que ter óculos Aí eu vou fazer, gente Mas da outra vez eu compro A luva Aí gente, eu vou colocar aqui, ó Aí gente, eu coloco aqui, ó Aí dou uma mexidinha aqui Dou uma mexidinha aqui Deixo dissolver Vou pegar um pauzinho que tem aqui Aí gente, eu faço assim, ó Ó, pra dissolver Quando tiver tudo derritido É que eu vou fazer o sabão Aí gente, aqui ó Ó aí gente, já tá de manchadinha aqui Agora eu vou colocar a minha gordura Ó gente, aí mexendo Ó Aí vou mexendo Até misturar tudo Aí gente, enquanto a gordura é mais velha ainda Mas dá ponto mais rápido Mas dá ponto mais rápido Aí ó gente Já coloquei aqui, ó Como é que já tá Mas aqui eu vou mexer mais, gente Vou mexer até Desmanchar mais a soda, né Que já tava desmanchado Pra desmanchar mais ainda Aí ó Aí gente, como é que vai ficando Aí gente, vou colocar um copo de água cemitéria Aqui ó É pra tirar o cheiro da gordura Aí vou misturar tudo aqui Aí gente, tem que mexer bem Aí gente, eu vou mexer aqui Aí na hora de colocar o suco de mamão Aí que eu vou usar o mix aqui, viu Aí gente, se não tiver o mix Vão na mão mesmo, assim Num braço, igual eu faço Que dá certo também Aí gente, ó Como é que tá ficando Na hora que você coloca A água cemitéria Já muda a cor da gordura Aí eu vou mexendo aqui, gente Daqui a pouco eu volto com vocês Na hora de colocar o suco de mamão, né Tá lá no congelador que eu guardei também Aí gente, quando vocês for mexer Mexe uns 15 minutos, gente Mexe uns 15 minutos Até misturar tudo Aí gente, dependendo do sabão Por 10 minutos, tá pronto 15 minutos Mas tem uns que vocês tem que bater mais Bater mais, que é pra misturar tudo Ó gente, como é que tá aqui, ó Aí ó Aí eu vou misturar tudo aqui Depois que eu vou vir com o suco de mamão Aí gente, quando você coloca Faz um sabão de pinho só Ligeirinho endurece Ligeirinho endurece O álcool também Quando você coloca o álcool Já ele fica só água Depois ele endurece mais rápido Ó aí gente Como é que tá ficando aqui, ó Ó Aí eu vou mexer bem aqui, gente Ó aí gente, já misturei tudo aqui Agora eu vou colocar o suco do mamão, gente Aqui, ó Chega tá suadinho, ó Ó Aí eu vou colocar aqui, ó Mexendo de pouquinho Olha como é que fica Uma cor tão linda Gente, vocês Quando for colocar Vocês colocam com bagaça e tudo, gente Eu até me entrapalhei Com bagaça e tudo Aí gente, aqui, ó Vou misturar aqui tudo Aí eu vou colocar num balde Pra eu poder bater com o mix Que aqui não vai dar não Aí ó Já misturei tudo Os ingredientes, tudo Vai ficar o quê? 2 litros de óleo Com as coisas tudinhas Vai ficar 3 litros, né? Aí gente Como é que tá aqui, ó Ó Aí eu vou misturar aqui bem Pra eu poder bater com o mix Gente, mas é bom De fazer esse sabão aqui De foio de mamão, gente Muito bom Ele é bom pra limpar tudo, gente Pano de prato Fica tudo limpinho Pano de chão Tapete Tudo Já tô misturando aqui, ó Olha como é que tá É bonita essa cor Ó, gente Se não tivesse o mix Dá pra fazer aqui, ó Que já tá criando aqui, ó Uma tapinha por cima aqui, ó Branquinha aqui, ó Aí, ó Só bater bem, ó Agora eu vou colocar no mix Colocar no balde pra bater Olha como é que tá, ó Olha, gente Já coloquei aqui, gente Esse balde aqui tá muito fundo Pra mim fazer, mas Eu vou fazer por aqui Por enquanto Que eu vou comprar uma bacia Pra mim fazer Uma bacia maior Aí, gente Eu vou bater aqui, ó Aí, gente Assim é mais fácil É bom de bater com o mix Porque ele dá o resultado mais rápido E bom também, viu Aí, gente Como é que já tá ficando, ó Aí eu vou bater tudinho aqui Porque meu celular Tá com espaço pequeno Depois eu volto com vocês Pra mostrar Aí, gente Eu vou colocar Três colheres aqui, ó Da incençazinha Pra cheirar E a verdinha Aí, gente Se não tiver isso aqui Vocês colocam 50 ml de empinho sol E copo de empinho sol Eu vou misturar aqui Ó, gente Eu coloquei a essência aqui Pra cheirar E por último Eu vou colocar a glicerina Porque a glicerina Quando eu colocar aqui Ela vai dar o ponto no sabão Já vai começar Dar o ponto mais rápido Aí eu vou bater Mais um pouquinho aqui Pra mim vir com a glicerina Aí, gente Como é que tá ficando, ó Ficando grosso Aí, gente Como é que tá grosso Aqui, ó Aqui é que é o ponto de polenta Viu que eu falo Todos meus vídeos Eu falo ponto de polenta Ó, gente Eu vou colocar a glicerina Três colheres de glicerina Essa glicerina aqui, gente É pra não Projudicar suas mãos Pra ficar macia Sua mão Não ficar dando coceira Ó, gente Três colherzinhas Aí eu vou aqui, ó Passar o dedinho aqui Pra não ficar nada Aí, gente Vocês podem falar É pouca glicerina Mas não é pouca Isso aqui dá um resultado bom, gente Porque É três Ó, pra esse daqui Pra esse total de Sabe o que eu vou fazendo Três colheres, tá bom Aí eu vou dar uma mexidinha aqui, gente Ó Misturar tudo aqui, ó Olha aí, gente Vê aí, ó Até o brilho do sabão Fica mais brilhoso, ó Gente, aí, ó Olha aí, gente Aí o povo Vão falar aí Do outro lado Vai dizer assim Nossa, mas é muita soda Que ela botou Pra dois litros de óleo Mas não é, gente Tem uma conselhinha No meu nariz Mas não é muito, gente Porque a minha soda Não é 99 É 70% Só Da soda Eu não tô usando a 99 Porque a 99 é mais forte mesmo Se eu fosse pra fazer com a 99 Eu ia usar o quê? Quatro litros de óleo Cinco litros de óleo Ia dar um ponto bom Mas só que a minha soda aqui É mais fraca A que eu uso, né Aí, gente Se vocês for colocar Dois litros de óleo Três litros de óleo Pra desse tanto Por um litro de água Vai ficar fraco Aí o sabão não dá o ponto Esse sabão aqui, gente Eu faço hoje Quando é amanhã Eu já corto ele Eu tenho bastante sabão, gente Que eu fiz Ainda vou fazer um vídeo Mostrando o tanto de sabão Que eu fiz Graças a Deus Eu agora tô vendendo também, né De vez em quando Eu vendo quatro barras Cinco barras Seis barras Pra mim tá bom Ó aí, gente Aqui já tá prontinho Aqui, ó, gente Eu vou colocar só Nessa minha bacia aqui, ó Olha como é que tá dentro, ó Vou colocar aqui, ó Ó O ponto de polenta Que eu falo é esse aqui, ó Porque quando você faz Porque quando você faz A polenta não fica assim Você coloca na vasinha Ela engurece É, engurece Dá até que fritar a polenta Aí, gente Eu vou limpar aqui O balde aqui Porque fica fundo, gente Ó Ó, gente Cor linda, né? Mas o sabão de mamão Não fica muito verdinho Assim, né, gente? Aí, gente Ele vai clareando Porque eu não coloquei cor Aqui é a cor natural dele Aí, gente Vou rapar aqui tudo bem rapadinho Aí, gente Já coloquei aqui Já tá tudo arrumadinho aqui, gente Aí, ó Quando endurecer Eu volto com vocês Pra mostrar pra vocês, ó Gente Tá tudo bonitinho aqui, ó Olha a cor Como é que fica Verdinho Aí, se eu tivesse corante verde Pra colocar Ele ia ficar bem verdinho Como eu não tenho corante verde Ele vai ficar um verde Mas depois que ele vai curtir Depois de uma semana Ele já tá branquinho Nesse sabão Pois é, gente Aí, eu no sabão do mercado É porque eles colocam cor Aí, eu também tenho umas cor aqui Mas não quero colocar Porque não bate com esse Do mamão, né? Eu vou fazer simplesinho Pra mostrar pra vocês Como vocês viram Que é simplesinho Gente, esse sabão aqui vende, viu? Vende A mulher pediu As barras pra levar Porque esse sabão aqui De foio de mamão Ele é limpa A limpa a roupa É bom Da escuma A limpa o debaixo do bracinho Aqui, ó Quando você usa a blusa Que fica manchado A limpa também Gente, até Outro dia Que eu volto pra mostrar pra vocês Oi, gente Oi, gente Vou mostrar o resultado Do meu sabão Que eu fiz ontem De foio de mamão Acortei as barrinhas Tudo bem cortadinhas Agora eu vou virar Virar assim Ó Ó Ainda ficou aqui, ó Pode tirar, né? Ó, gente A coisa linda Ó Aí, gente Ainda tá curando A soda Ó, como é que tá suando Ó Ó, gente Já terminei de tirar tudo Ó, gente Ó Sabão com glicerina Como é que fica Fica macinho Aí, gente Eu vou arrumar tudinho aqui Depois eu volto com vocês E vou mostrar pra vocês Ó, gente Já terminei de arrumar aqui, gente Aí eu não vou fazer o teste pra vocês Porque Eu fiz ontem Esse sabão ainda tá fresquinho Depois de uma semana Eu volto fazendo o teste pra vocês Viu, gente? Ó, gente Como ficou lindo aqui, ó Gente, ó Ficou lindo esse sabão, gente Aí, ó Esse sabão com glicerina É o primeiro sabão que eu tô fazendo No meu canal com glicerina Que eu tava fazendo com glicerina de açúcar Eu mesmo fazia glicerina, né? Aí, isso aqui é com glicerina Aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado Depois de uma semana Eu volto fazendo o teste com vocês Mas ele não vai tá dessa cor verdinha Ele talvez esteja mais branco, viu? Aí, espero que vocês tenham gostado Inscreva o meu canal Deixe seu like Compartilhe, gente Um abraço pra cada um dos meus inscritos E compartilhe meu vídeo, gente Com o YouTube E vê que vocês tão gostando Pra passar mais e mais E um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser E um abraço pra cada um dos meus inscritos E um abraço pra cada um dos meus inscritos Obrigado.